Fechamos a primeira rodada, tá? Pra próxima, Cecília tá preparada já? Vou só ler mais Z, não vou ler não, vamos ler já não. Vou ler sua biografia e eu já leio com você alguma coisa. Tá preparado? Vamos ver se tá certa a minha biografia, porque é a única biografia que eu fiz. De você mesmo? Não, da Cecília. É uma heterobiografia autorizada, porque ela falou que vai tá errado mesmo? É que a Cecília é muito humilde, muito discreta, então não tem nada dela, em quase nenhum lugar. Tem uma moça que tem o seu nome, você sabe, né? Mas que é outra, eu falei, mas peraí, isso aqui não é a Cecília que eu conheço? Então é Bedeski, Cecília Bedeski, ou Cecília Auxiliadora Bedeski de Camargo. Ó, descobri, hein? Errei? Boa. Poeta, fotógrafa, também envolvida com arte postal. Trabalhou no Condefat, em Mauá. Ainda continua? Ah, eu não descobri isso. Expôs na Casa da Palavra, Santo André. Publicou um pequeno livro em forma de fanzine, intitulado Cortinas, de 1981, com poesias suas, e de Edson Bueno de Camargo, seu eterno marido. Tem mais alguma coisa que eu não disse? Deve ter várias. Arte educadora. Arte educadora? Ah, que droga, eu não coloquei isso. Mais alguma coisa? Você fala aqui. Você vem ler algumas coisas pra gente? É um momento também de dar homenagem ao Edson, tá? Quem não conhecia, talvez tenha muita gente que não conheça, o Edson. Edson Bueno de Camargo. A gente tem um livro, você tem um livro aí, eu vou pegar também agora, né? Se tá com esse, eu tô com o outro lá. Ótimo. Ele era um escritor, um lírico maravilhoso, eu adorava ele mesmo, né? E a Cecília também escreve, mas a gente precisa conversar aqui, muitas coisas. Ela vai contar de um livro que parece que publicou dele agora, né? E ele faleceu ano passado, né? Vai fazer um aninho já. Muito. Vem pra cá. Bom, normalmente o pessoal, quando eu vou me apresentar, eu apresento só como Cecília Camargo, porque o nome é muito comprido, BDs, que nunca ninguém acerta. Mas tem uma outra, Cecília Camargo, então é um problema, né? Essa questão de nome. Eu vou começar lendo os poemas do Edson. A gente lançou um e-book agora em 25 de agosto, Geografia Perfeita para Insetos. Está aí nas livrarias virtuais, está na Cultura, na Saraiva, enfim. Em vários locais aí. A gente lançou pelo selo Prato de Cerejas, então foi uma coleção com oito e-books, só poesia. Então tem o Pedro Mota, tem a Marisa Sevilha, a Jô na Rua, a Célia Muzili, e mais... Sempre eu esqueço alguém, eu sempre esqueço, não tem jeito. Os oito eu não consigo guardar. E tem o Edson, que fez o Geografia Perfeita para Insetos. Ele terminou o projeto, que ele foi convidado pela Marisa Sevilha, que é a editora do selo Prato de Cerejas. E ele aprovou tudo direitinho na semana que ele faleceu. Ele tinha mandado todo o trabalho aprovado. Aí teve uns problemas técnicos lá, então saiu só agora em agosto, né? E em outubro agora só vai fazer um ano que ele nos deixou. Mas, como ele mesmo dizia, ele vivia pela largura da vida e não pelo comprimento. E a gente viveu muito bem, ele aproveitou bastante, ele escreveu muito. Eu falo que ele vivia em estado poético. Ele conseguia enxergar poesia em absolutamente tudo. E de tudo ele tirava poesia, né? Então, é muito... Sei lá. Eu vou começar com a minha ideia. Só que eu estou um pouquinho atrapalhada, tá? Qual que é o livro? Você quer que eu segure? Qual que é o livro? É Cabalísticos, da editora Orfeus. No fim, tudo é uma questão de pele. Centímetros quadrados de sensibilidade em busca da possibilidade de toque ou de dor. Depois, os pelos adoblarem arrepios ao quase contato. Beijar o fogo e sentir seus dentes com a língua. Beber teu líquido como mel. Esculpir rosas na carne de minhas costas. Corações em entrelaçados celtas. Suas unhas, bisturis de queratina escarnada. Escorpiões com ferrões de fogo. A correr da nuca aos calcanhares. Quando acordarem e forem embora, não esqueçam de trancar a porta, para que a rua não possa entrar neste quarto azul. Porcelanas. O pires sustenta a xícara. Se movido, moverá o universo. Se o universo, se perderá no branco. Uma formiga peregrina na parede em um passeio marcial, carregando o infinito em suas patas. Qual que é esse? Esse é de lembranças e fármulas mágicas. É da editora Tigre Azul. Felizes os poetas que morrem cedo. O homem que vejo no espelho não é meu pai. O pai é do Mário Quintana. Metido em um cardigan marrom, me passa a impressão que o cadáver que foi dono da blusa era menor. Mais magro, com certeza, conheci-o ainda jovem. Já morreu, por certo, este outro. Pobre sonhador. Não encontraria regaço neste nosso novo mundo. Felizes os poetas que morrem cedo. Não precisam rever seus próprios conceitos. Efemérides Minha mulher coleciona efemérides que eu cuidadosamente escondo a surdina em um baú trancado a chaves. Vez por outra, num descuido, uma escapa. E se plantem seus olhos suaves como mágoa cristalizada a chorar, manchando de pranto globocular. E cada gota de lágrima, puro soro e sal, é como agulha no meu coração. Aplausos